Gente, neste sábado agora, Três Lagoas será sede do Campeonato Nacional de Karatê. É a quarta edição do Open Nacional de Karatê, Paulo Muniz. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente sobre o assunto. Ginásio Poliesportivo Municipal, professora Cacilda Acre Rocha. Sábado agora, acontece o quarto Open de Karatê aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Sensei Zanon. Sensei, como é que está a expectativa pra este quarto Open de Karatê que acontece aqui em nossa cidade? As preparações que a gente está tendo aqui dentro da cidade, né, está sendo muito bom, né. Nós estamos recebendo o apoio, assim, da Sejuvel, da Secretaria de Esporte da Juventude, né, de Lazer. E também de alguns patrocinadores do município. A gente só tem que agradecer. E a gente está bastante esperançoso, assim, que venham atletas de várias regiões de estados diferentes, né. E também a parte da arbitragem também vai compor o quadro de arbitragem de oito estados diferentes, né. E a expectativa nossa aqui é pra que a gente atinja, assim, bem próximo de mil inscrições nessa competição. Bom, atletas de várias partes do Brasil e os nossos atletas aqui de Três Lagoas também vão participar, vão competir? Sim, isso é o sonho deles, né, eles estão treinando desde o início do ano, né, visando essa competição. Nós somos, assim, anfitriando o evento, né, e eles estão treinando muito, né. E não vê a hora, assim, que chega, assim, pra dar o seu melhor, ainda mais dentro do nosso município, né. A entrada é gratuita e começam que horas as competições? A entrada é gratuita, dá início à abertura, né, às oito horas e trinta minutos, mas o pessoal começa a chegar aqui no ginásio a partir das sete e meia, né. Embora que nós já temos atletas que estão alojados, temos atletas aqui que estão em hotéis, né, então isso traz uma renda, assim, benéfica, assim, pro município também, né. E a abertura está marcada para as oito e meia da manhã e o evento em si, ele vai começar às nove da manhã e a previsão de termo da competição em torno, mais ou menos, às dezoito horas. Tá certo, professor, muito obrigado pelas informações. Vale lembrar também que este quarto Open de Karatê que acontece aqui em Três Lagos conta pontos para a Federação de Karatê. Volta aos estúdios.